Na entrevista a gente preparou uma reportagem para falar com vocês. Solta aí. Começou o mês mais romântico do ano. E olha que talvez o Brasil esteja com sorte no jogo, viu? Porque no amor as coisas não estão indo tão bem. De acordo com os dados, os brasileiros estão se casando menos e quando casados ficam unidos civilmente por menos tempo. Quer ver? Os números da última pesquisa são de 2019, que mostra que o Brasil teve cerca de 28 mil casamentos a menos do que no ano anterior. O brasileiro passa em média cerca de 13 anos casados. Esse número também tem diminuído ao longo dos anos. Para muita gente, nada de casamento, viu? De acordo com a última pesquisa feita pelo IBGE, no Brasil nós temos cerca de 90 milhões de solteiros, é isso mesmo. Em 10 anos, o número de pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, cresceu de 10,4% para 14,6%. Agora, dá uma olhada nos motivos da decisão de morar sozinho. 25% querem se sentir mais independentes. 23% querem ser mais livres. E 50%, a grande maioria, querem ter mais privacidade. Agora, os que defendem a solteirice que me perdoem, mas dividir o caminho com quem a gente ama pode muitas vezes deixar a vida ainda mais leve. Olha aí, gente. E aí, vocês... E aí, vocês...